Música Música Tenho sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os cansados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os cansados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Música